A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, a FCA, emitiu um alerta para a FTX dizendo que ela não tem autorização para oferecer serviços no país. E o que será que está acontecendo? Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. O primeiro link estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar um comentário que isso aí vai me ajudar bastante. E agora vamos ao vídeo. Meus amigos, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, a FCA, emitiu um aviso nessa segunda-feira que a corretora de criptomoedas FTX não tem autorização para oferecer serviços ou produtos financeiros no país. Em uma declaração, a FCA anunciou que quase todas as empresas e pessoas físicas oferecendo, promovendo ou vendendo serviços ou produtos financeiros no Reino Unido precisam estar autorizadas ou registradas conosco. E que a FTX não está autorizada e segue fazendo anúncio. Desde 2020, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido tem compilado uma lista de empresas de ativos digitais que se registraram e aderiram aos regulamentos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e transferência de fundos de 2017. Atualmente, são 37 exchanges de criptoativos nessa lista que inclui a Gemini Kraken, Galaxy Digital e Toro, entre outros, com o concorrente banco Revolut em situação de registro temporário. De acordo com um comunicado sobre os detalhes do registro, a FCA afirma que as empresas que não cessaram suas atividades correm o risco de estar sujeitas aos poderes de execução penal e civil da FCA. Ainda não se sabe se a FTX vai enfrentar consequências imediatas desse aviso ou se ela vai ter a oportunidade de discutir o seu caso com o órgão regulador. E bom, pessoal, o que mais teve em 2020 foi a Binance sofrendo sanções e perseguições de todos os lugares do mundo. Além de que já não é a primeira vez que se vê reguladores aí chamando a atenção da FTX, né? E pra mim não tem nada de diferente acontecendo com a FTX que já não tenha acontecido com a Binance. O negócio é que todas provavelmente vão ter que dar o seu amém ao Estado e passar aí o KYC dos seus clientes se quiserem se manter. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Deixa o seu like nesse vídeo e até mais.